E você está oferecendo ajuda de uma maneira madura, porque a responsabilidade pelo trabalho é do profissional que você contratou e não sua. O profissional ou a profissional foi contratada para fazer aquelas atividades. Aquelas atividades não estão sendo desempenhadas. Por quê? Então, de que forma que você, como líder, pode ajudar? Vai vir uma chuva de desculpas. Mas vocês têm que procurar encontrar. Eu entendo que tal dia aconteceu isso, tal dia aconteceu aquilo. Mas vamos verificar um jeito na nossa rotina de existir um espaço reservado para isso. Você tem alguma ideia do que a gente pode fazer? Você não está apontando, você não está cobrando, você não está criticando. Você está pedindo uma ideia para que a tarefa seja feita. Mesmo que essa ideia não surja naquele momento, naquela reunião, ela vai ficar na sua mente, vai ficar na mente da colaboradora. E a tendência, com o tempo, é que comecem a acontecer essas tarefas. Porque as pessoas vão se conectando mais. Agora, o desafio é a gente ter constância na cobrança. Por isso que você tem o seu checklist semanal. Então, o seu checklist semanal. Vamos ver como estão os leads. Vamos ver como estão as ligações de repescagens. Vamos ver como estão os agendamentos das consultas azuis. Quantas consultas azuis a gente agendou. Então, esse feedback, mesmo que não seja perfeito, mas que seja feito, você, aos poucos, com a sua equipe, criando o hábito, vocês vão criando o hábito de monitorar esses números. E isso vai trazendo uma melhora de performance gradativa. Porque passou a existir um foco em trazer esses números para a mesa, para a gente olhar juntos. Então, isso é fundamental. Então, a avaliação trimestral, você vai perguntar para ela algumas coisas. que vão fazer, talvez ela não tenha as respostas, mas vão fazê-la pensar. Por exemplo, o seu trabalho foi memorável nesse trimestre? Você fez algumas coisas que você acha que foram muito legais? Me conta uma coisa que você fez que foi muito legal. Que você viveu aqui dentro. Um momento alto que você viveu aqui. Ah, um paciente me elogiou. Um doutor me elogiou. Eu consegui agendar dez pacientes no mesmo dia. Que legal. Que bom. Então, você teve um momento memorável. Teve um momento que não foi legal? Me conta. Então, é um mini coaching terapia, 15 minutos a cada três meses. Traz um nível de conexão seu com seu colaborador bastante importante. E ela deve ser feita. Então, é a reunião trimestral. E, claro, uma forma legal de você fazer o gerenciamento também da equipe é as tarefas. Então, como que funciona? Existe o checklist diário, que são todas as tarefas que ela deve fazer sempre. E você pode cadastrar isso aqui. Porque quando você cadastra uma nova tarefa, você cadastra a recorrência. Então, todo dia ela vai ver essa tarefa aqui. Todo dia ela tem que jogar para lá. Se você quiser uma tarefa com recorrência diária. Ou uma tarefa com recorrência semanal. Ou uma tarefa com recorrência mensal. Ou uma tarefa extra. Então, um paciente ligou e quer saber uma dúvida sobre o tratamento dele. Ela vai lá e coloca a tarefa e coloca o paciente. E aí, o dia dela é olhar para o WhatsApp, olhar para o painel de leads e olhar para o gerenciador de tarefas. E trazer as tarefas para cá. E no gerenciador de tarefas, você vai ter os indicadores. Você vai começar a ver quem tem mais tarefas pendentes, quem tem menos tarefas pendentes. E isso fica visível também para ela ver. Então, ela mesma começa a verificar a performance dela. E você também tem as suas próprias tarefas. Também cadastradas, que você cadastra. Ou os outros cadastram para você. Então, aqueles intervalos entre um paciente e outro, eles passam a tornar esses intervalos produtivos. Porque você não pode usar esse intervalo entre um paciente e outro para o ócio no consultório. Não tem intervalo? Não tem ócio nenhum. Então, o intervalo entre um paciente e outro, ele tem que ser focado na produtividade. Em fazer as tarefas, em organizar o que tem que ser feito, em dar retorno para os leads, em agendar novos leads. Muito bem. Alguém tem alguma dúvida, algum desafio sobre gestão de pessoas para compartilhar? Alguma questão mais polêmica sobre esse assunto? Porque esse é um assunto que traz muita dúvida. Existe uma questão, é o seguinte. O mais importante para você ter na sua mente sobre esse assunto é constância. Clareza e constância. Então, selecionou o colaborador, treinou ele para a rotina, lista de tarefas. Treinou. Meia hora de treinamento. Certo? Explicou o objetivo macro do consultório. Apresentou as metas do mês. Definiu responsabilidades e definiu o checklist diário. Você pode colocar o checklist diário no próprio gerenciador de tarefas, se você quiser. Ou pode ser impresso. Então, ela tem que ter uma pasta grampeada com o nome dela, que tem lista de tarefas, rotinas diárias. Maravilha. As metas, vocês vão definir juntas, fixarem as metas. E aí, semanalmente, é feita a reunião semanal para conversar sobre o andamento das metas e o desempenho desse checklist diário, como que ele tem funcionado, se tem sido feito, se não tem sido feito. Na primeira semana, é muito difícil. Geralmente. A reunião é meio confusa, surgem muitos assuntos, perde-se a objetividade. Na segunda semana, melhora um pouco. Na terceira semana, melhora um pouco mais. Porque as pessoas já vão esperando. Bom, então, a gente vai ter que ver o que foi feito, o que não foi feito, como que aconteceu. E aí, gradativamente, vai tendo um melhor alinhamento da rotina. Então, a clareza do que cada um tem que fazer e a constância nos lembretes é o que torna o processo de gestão de pessoas muito mais fluido, digamos assim. Perfeito, ele nunca vai ser. Eu estou olhando algumas caras assim, né? Perfeito, ele nunca vai ser. Mas ele vai ser fluído, ele vai fluir melhor. E a gente tem que cuidar as emoções nos momentos das cobranças.